Meu Amigo Sem ninguém por companhia Relembrando que um dia Já foi feliz e amada Pois essa dama Que hoje vive pela rua Lastimando a sorte sua Por viver abandonada O seu consolo é chorar arrependida Se hoje vive sem guarida Ela mesmo foi culpada Meu Amigo Hoje ela está sofrendo Pouco a pouco vai morrendo Pelo mundo a caminhar Está pagando pelo seu grande pecado Por deixar-me abandonado E com outro foi morar Um certo dia Já cansada desta vida Muito triste Arrependida Meu perdão Veio implorar Meu bom amigo Meu perdão Não foi negado Mais feliz Hoje ao meu lado Tenho honra em seu lugar Música 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 Legenda Adriana Zanotto